E aí turma, e aí turma, vamos entrando, chegando aí E aí turma, e aí turma, vamos Vamos começar em breve aqui, batendo papo aí sobre as importações, já já Alguns segundos mais, ver se alguém entra ao vivo E tal, e vamos continuar, hoje domingo 23 de abril 2023, o ano está passando rápido, já chegamos ao dia 23 de abril, olha só Como passa, então é isso Tudo bem com vocês, tudo em paz Bom domingo, bom final de semana, se preparando aí para mais uma segunda-feira Dia 24 da manhã, mas é a segunda-feira do trabalho, né? Acho que todo mundo trabalha, pelo menos eu trabalho, claro Trabalho todos os dias, sete dias da semana Então, é isso, vamos se preparar aí Quem sabe você esteja se preparando aí também para começar as suas importações Começar a fazer compras aqui nos Estados Unidos E esteja aqui nessa live, de repente, procurando dicas, né? Mais informações do que comprar Que produtos são, digamos assim, mais vendáveis no Brasil Que produtos são mais acessíveis para se comprar nos Estados Unidos Qual o processo para se usar, para o transporte Qual o imposto pagar E por aí vai, né? São várias, são várias dicas São várias informações que é necessário Antes de se fazer uma compra no exterior Mas, gente, não é complicado não, viu? Quer dizer, vamos dar início aí, então Olha só Boa noite Você aí de qualquer parte do Brasil Que esteja nos assistindo ao vivo Ou que esteja assistindo depois da live ao vivo Esse vídeo vai ficar gravado aí no canal Goods and Tanks Na seção de lives Está lá em cima, lives Você vai lá e você assiste o vídeo depois Se você não estiver aqui presencial nessa live De qualquer forma, muito boa noite Vamos bater papo aqui sobre importação Gente, é muito simples importar É muito simples importar produto aqui dos Estados Unidos Seja ele qual for Veja bem Existem alguns produtos que não são Permitidos a importação Não são permitidos a entrada No Brasil Eu estou devendo Estou devendo um vídeo De repente uma live Mostrando a lista A lista desses produtos Que não são permitidos a entrada Vamos ver se a gente faz isso No próximo final No próximo domingo Não nesse que vem No domingo que vem Eu estou viajando Estarei fora Da minha base E nós vamos saltar um domingo então E vamos fazer a live No domingo seguinte Que seria dia Já em maio Seria aqui Dia 30 Nós não vamos fazer Então vai ser Acho que Deixa eu ver aqui Vai ser dia 7 de maio Tá bom? O próximo live com certeza Dia 7 de maio Mas entre aqui E o dia 7 de maio Pode ser que a gente consiga Fazer mais uma live Com um dia diferente aí E nós vamos Vou botar a nossa calculadora Aqui do lado Nós vamos precisar delas Para fazer Algumas continhas Que eu quero mostrar para você E então Tudo bem né? Preparado? Você quer fazer compras Nos Estados Unidos? Importar alguns produtos Para revender aí no Brasil? Ou de repente Só para seu uso pessoal também? Tem muita gente que compra Só para uso pessoal né? As pessoas não De repente não querem viajar Ou não vão viajar Ou não pretendem viajar Mas as compras São coisas Que nós não podemos ficar sem Seja o que for Roupa Perfume Sapato Meias Lingeria Produtos de beleza Shampoo Não vou falar de lista Porque é muita coisa Então o que? O que é que você vai importar? Eu gostaria que no final Que você assistir essa live Faça um comentário aqui embaixo E diga Me fale aqui Qual produtos Ou quais os produtos Que você gostaria de importar Quem sabe nós não fazemos um vídeo Mostrando onde comprar esses produtos Dos quais Ou os quais você gostaria De comprar Isso nós podemos fazer Baixar esse celular aqui Porque senão vai nos perturbar Alguém vai me chamar Parece que eu estou vendo Na verdade vou desligar Melhor coisa que eu faço Tá bom? Vamos Faz um comentário aí Se você puder Quando você assistir o vídeo E me deixa saber aí Qual os produtos Que você gostaria de importar E por que? Porque é mais barato Comprar nos Estados Unidos Se alguns produtos Nem no Brasil tem Algumas coisas que você consegue Comprar aqui Não consegue no Brasil Porque não existe Por aquilo que pareça Apesar que já tem tudo no Brasil É claro Mas ainda tem Restrições Tem produtos que não são nem conhecidos Então Pelos lojistas Sei lá Diversas razões Ok Eu vou Mostrar aqui Para Que você tenha Digamos assim Você que Quer entrar em contato Com a gente Aqui Do Goods and Tanks Eu vou te mostrar Onde começar A Contactar a gente Por onde começar Uma das formas É através Da nossa página Aqui Goods and Tanks Isso aqui é uma loja Que nós temos Tá Temos produto aqui Não vou mostrar Não é necessário Dessa vez Já mostrei em outros vídeos Mas aqui O nosso grupo de assistência Ao cliente Do WhatsApp Só abrir isso aqui Vai Entra aí E tal Para fazer o download Ou se conectar A nossa conta Legal É isso aí Você também pode Fazer comentário Aqui nos vídeos Que nós postamos Tanto aqui Como no Instagram E também no Facebook E na nossa loja Nós temos uma loja Ou melhor Seria um grupo De Onde nós colocamos As promoções Lá no Telegram Sempre estou colocando Promoções de produtos Lá no Telegram E aqui gente Eu quero Eu quero começar Essa live Hoje mostrando Um produto Que já tem Tem muita gente Que já fez Muita grana Vendendo só Esse produto E ele É tão barato Eu vou entrar Aqui na loja Do Amazon E já vou começar Mostrando isso aqui Para você Olha só Os Little Trees Veja quanto é Que custa isso aqui Os mais baratos São esses assim Custam 6 dólares E 84 centavos Por um Um paquete Um Um bag De 6 Little Twins Por isso que eu botei Nossa calculadora aqui Nós vamos colocar 6 dólares 6.84 centavos Dividido Por 6 Quanto é que vai ser Isso aqui 1 dólar e 14 centavos Você está pagando 1 dólar e 14 centavos 1 dólar e 14 centavos Vez Eu não sei quanto é o dólar Mas eu acredito Que seja 5 e 25 5 reais e 25 centavos Você está pagando Na verdade 6 Cerca de 5 dólares 98 centavos Ou melhor 5 reais e 98 centavos Por cada um É o valor que você está pagando E você pode vender Tanto um Como tem gente Que vende só um E tem gente que vende É O bagzinho Né Com 6 Aí no Brasil Mas você pode vender Só um também Quanto é que você pode vender Isso aqui Você paga 6 reais Você pode vender isso Naturalmente Fácil 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 Por 20 reais Baratíssimo ainda Vamos olhar quanto é Aquele custo aqui No mercado livre Olha só O bag Que é aquele É Esse aqui Que custa 9 reais Vamos fazer a conta com ele Vamos A nossa conta Pode ser feita com ele Aqui 9 reais 9 dólares E 40 reais Vezes Vou usar sempre O mesmo dólar 5 e 25 Ele está Está saindo Por 50 reais Praticamente Para você Ele tem também 6 Né São 6 Ah são 10 Olha São É uma Paxin 10 Por 9 dólares E 40 centavos Está saindo abaixo De 1 dólar Cada um Então vou dividir É Vou dividir isso aqui Por 10 Só para a gente Ver aqui 4 reais E 93 centavos Cada um Mas vamos falar Os 40 50 reais Fazer uma conta certinha Lá né 50 reais Esse Cara aqui Está vendendo ele Ó 120 reais Ou seja Ou seja Você pagou É Você pagou 50 reais Está vendendo Por 120 reais Está tendo um lucro De 120% É mais ou menos Está vendendo Um dobro Mais 20 Né Esse aqui Já está vendendo Um pouco mais barato 50 É Um lucro de 100 reais Um pouquinho mais De 100% Um pouquinho mais Esse aqui Vende A unidade Por 17 reais Né Só para você ter noção Esse aqui Vende 3 Bags Por 40 reais Ou 12 Até financio Em 12 vezes De 3 reais E 78 centavos Legal Gente Isso aqui Dá tanto dinheiro Você não imagina Como Gente Tem gente Comprando Já comprou Muito isso aqui Para levar ao Brasil E revender Vive só disso Vendendo esses Bags In the little trees Você pode vender Isso aqui Até no sinal Sinal Das grandes cidades Nos cruzamentos Das grandes cidades Se você quiser Lógico Eu estou brincando Você não precisa Fazer isso Mas você pode vender Aí Para os seus amigos 20 reais Você vende isso aqui Na universidade Onde você estuda Você vende isso aqui No seu trabalho E você pode fazer Uma grana extra Com esse produto Simples 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 Assim Veja quantos modelos Quantos exemplos Dele existem São vários aromas São bags Com 6 Bags Com 10 Tem bags Com 20 É São vários 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 modelos E A variedade É muito grande Para você Comprar esses Little trees Você pode comprar Muito deles E vender Muito deles Também Como eu te falei Tem muita gente Fazendo isso aí Já fizeram isso aí Inclusive É Importar isso Só Isso mesmo Para fazer o seu negócio Andar Outra E nós já Falamos muito De Amazon Vamos voltar Aqui no Bestseller Do Amazon Os melhores Produtos Mais vendáveis Aliás Os que mais Vendem Eu gosto Muito De Vamos procurar Aqui Carros Como é que É Periféricos De carros Como é que Fala É Desculpa Às vezes Me falta Me falta A palavra Eu esqueço Mas eu queria Falar De Onde é que Está Automotivo Automotivo Eu queria Falar de Produtos Que você Pode utilizar Para Colocar No seu Carro Como essas Coisas Assim Coisas Baratas Já Começamos Com o Lerotree Nós Poderemos Seguir Na mesma Linha Por exemplo Isso aqui São coisas Também Que Deixam Seu carro Cheirando São diferentes Do Lerotree Mas Tem a Mesma Função E Isso aqui Você Compra Ele Aqui Olha Está Economizando Aí É Trinta e nove Porcento Trinta e nove Porcento Era Treze Dólares Está saindo Agora Por oito Dólares Vamos ver Se tem Lá Se alguém Já vende Isso No Brasil Com certeza Já Volto Aqui No nosso Volto Aqui Deixa eu Limpar Isso aqui No nosso Mercado Livre A gente A gente Pode Fazer Essa Pesquisa Lá Pega O título Do Do Produto Aqui No Amazon Qualquer Outra Loja E Bota Aqui No Mercado Livre A gente Descobre Se tem Está aí Está aqui Quanto Quanto É Que Custa Isso Na Amazon Cinco Sete Sete Dólares Noventa e Quatro Centavos Economizando Aí O que Está botando Aqui Economizando Ok Não Importa Trinta e Nove Porcento E Aqui No Mercado Livre É Vendido Por Cento E Trinta e Sete Reais Esse É Outro Produto Que Você Pode Com Certeza Vender Muito Aí No Brasil Purificador De A Para Carros Febreze Os Unstopables Imparáveis É Está Difícil A Leitura Aqui Para Mim Mas A Gente Vai Dar Certo No Final Dar Tudo Certo Ok É Deixa Ver Se Eu Acho Outro Gente São Apenas Dicas De Como Você Pode Encontrar Produtos Para Revender No Brasil Isso Aqui Vamos Olhar Isso Aqui Isso Aqui É Para Um Carro China Para Limpar O Seu Carro Car Guys Plastic Restore Brings Plastic Rubbers And Vinyl Black To Life Ok Isso Aqui É Quando Aquelas Partes De Borracha Preta Ou Qualquer Outra Cor Do Seu Carro Está Cinzenta Está Perdendo A Cor Você Vai Passar Esse Produto Aqui E Ele Vai Dar Vida A Seu Aquela Peça Do Carro Tanto Interno Quanto Externo Gente Tanto Interno Quanto Externo E Está Vendo Aqui Ele Está Entre As Melhores Os Produtos Mais Vendidos Preço Constante Não Teve Mudança De Preço Ele Entrou No Mercado Aqui Em Esse Ano Já Dia 24 De Janeiro Um Produto Novo Entrou No Mercado Em 24 De Janeiro E Não Teve Mudança De Preço É Caro Não Não É Caro 17 Dó Não É Caro Será Que Alguém Vende Isso No Brasil Vamos Olhar É Para Você Determinar A Sua Concorrência Tem Concorrência Ou Não É Ajudar Isso Aqui É Para Ajudar Você A Definir Se É Um Produto Que Vale A Pena Importar E Acredito Que Deve Ter No Brasil Alguma Coisa Semelhante Se Não Tiver Também É Muito Bom Porque Você Vai Apresentar Esse Produto No Brasil Estou Olhando Aqui No Mercado Livre Parece Que Não Tem Ninguém Vendendo Não Quer Dizer Mas É Um Produto Que Eu Acho Que Vende Muito Você Vai Apresentar Um Produto Como Um Reavivador Olha Que Palavra Que Eu Achei Um Reavivador Das Peças Em Plástico Que Estão Perdendo A Sua Vida Estão Cinzentas Sei Lá Deixa Eu Ver Se Tem Um Vídeo Aqui Pronto Vamos Olhar Esse Vídeo Aqui Para Te Mostrar O O Que É Mais Dá Uma Vida As Partes Pretas Do Carro Tá Bom Produtos Para Carro Gente Vende Bastante Tem Muita Coisa Para Você Comprar No Que Se Diz Periférico Por Exemplo Peças Isso Aqui Uma Peça Que Vai Você Vai Identificar Qual Se Se Seu Carro Tiver Um Problema Você Conecta Isso Aqui Ao Seu Carro É Um Computador Vai Te Dizer Qual É O Do É É É É É É Tem Muitos Produtos Para Para Você É Também Usar No Seu Carro Como Troca De Óleo Aditivos E Muita Coisa Vai Muita Coisa Mesmo Escovinhas Para Limpar Ali Dentro Olha Colocionado Toalhinhas Essas Coisas Isso Aqui É O Espelho Que Você Coloca Para Você Ficar Olhando Sua Criança Lá Sentada No Banco De Trás E Por Aí Vai É Muita Coisa Muita Coisa Tudo Isso Vende Gente Tudo Isso Vende Muito No Brasil É Muito Mesmo Agora Eu Quero Voltar Lá Numa Página Que Quase Tudo É Um Dólar E Vinte Cinco Centavos Tem Produtos Que É Um Pouco Mais Caro Mas Eu Estou Aqui Na Sessão De Brinquedos E Isso Aqui Deixa Eu Ver Se Encontro Alguma Coisa Que É Esse Aqui Por Exemplo Deixa Ver Se A Gente A A Isso Aqui Lá No Mercado Livre Será Não É O Mesmo Não Né É Parece Que É Será São Roupinhas Não Não É Não Não Frank Plosh Animal For Kids Eleven Inches Eleven I Don't Não 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 Parecia A Mesma Coisa Não E E A Gente Vamos Olhar O Que Vamos Olhar Vamos Olhar Aqui Isso Aqui Área De Brinquedo Um Dólo E Vinte Cinco Centavo Por Isso Aqui Deixa Eu Ver Se Eu Acho Isso Aqui Essas Cois Disney Disney São Coisas Baratas Demais Né É Deixa Eu Ver Não Sai Um Pouquinho Diferente Né Pouquinho Diferente Disney Tissum 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 Plastois É Eu Acho Que É Isso Aqui Sei Lá Não Dá Para Definir Porque Parece Mas Não Sei Isso Não Quer dizer Que Você Não Possa Vender Gente Se Você Não Acha No Mercado Livre Eu Uso Mercado Livre Apenas Para Encontrar Alguns Produtos Se Vê O Preço Para Comparar Preço E Tal Vamos Lá Dollar Tree Você Olha Gente É Lógico Que Fazer Uma Pesquisa Leva Tempo Nós Não Temos Muito Tempo Para Fazer A Pesquisa Aqui Mas Essa Loja Dollar Tree É Uma Mão Na Roda Para Quem Quer Conversar A Importar Produtos Baratos E Que Vende Bastante Tudo Que Você Precisa Fazer Explorar Isso Aqui O Máximo Possível Procurar E Procurar E Procurar Até Você Encontrar Um Dois Você Não Precisa Muito Produtos Você Contra Dois Um Dois Três Até Cinco Produtos Não Precisa Cinco Um Que Você Encontrar Aqui Vende Bem No Brasil Você Pode Comprar Aqui Importar Algumas Peças Não Precisa Importar Muitas Para Início Mas Você Lembra O Vídeo Anterior Que Eu Fiz Sobre O Que Você Pode Importar Com Até Cinquenta Dólares Cinquenta Dólares Não É Nada Né Dez Cinquenta Dez Sessenta Reais Mais Ou Menos Não É Nada Mas Uma Pecinha Só Dessa Eles Não Vendem Quantidades Por Caixa Digamos Assim Unidades Eles Não Vendem Mas Está Aqui O Preço Da Unidade Tá Tudo Isso Aqui Que Eu Estou Mostrando No Dollar Tree É Vendido Por Caixa E As Caixas Tem Aqui Nesse Setor Nessa Seção Vinte Quatro Peças Tem Caixas Com Seis Peças Mínimo You Can Buy Seis Peças Que Caixa Tá Bom Determina Aí Um Produto Desse Aí Que Você Faça Sua Pesquisa Se Tem Mercado Não Vai Comprando Simplesmente Porque É Barato Isso Aqui São Coisa Por Exemplo Para Decoração De Natal Acredito Que Isso Deve Ser Um Bom Negócio Para Vender Deixa Eu Ver Se É É Elvis É Isso Aqui Ó Tá Aí Achei Esse Aqui É Entendi Tá Bom Vamos Lá Dollar Tree Tem o que Os Elvos Aqui Tem Eles Aqui Assina Esse Modelo E No Mercado Livre Não É Exatamente Aquele Modelo Mas Deve Ter Coisas Iguais Né Vamos Ver Aqui Hum Não Não Achei Igual Igual Não Mas É Da Mesma Linha Elvis Elvis 40 Centímetros E Aqui É Christmas Christmas House Elvis Medium Skin Tune Tá In Inches Então Isso Aqui Deve Dar 40 Centímetros Não Sei Uma Idéia Agora Vamos Ver Aqui Quanto De Produtos Que Tem Nesse Negócio Aqui Cara Dine Wear Produtos Pra Cozinha Essas Coisas Isso Aqui Já É Coisa Mais Mais Pesada Pra Levar Para Brasil Então Você Tem Que Levar Em Consideração Também O Frete Se Você For Comprar Produtos Mais Pesados Vai Encarecer Um Pouco Porque O Frete Encarece O Frete É Baseado No Peso No Também Mas Principalmente No Peso Então Produtos Mais Pesado Vai Encarecer O Frete A Não Ser Que Você Esteja Querendo Comprar Para Uso Pessoal Aí Tudo Bem É Diferente Mas Se Você Quer Comprar Para Revender Tem Que Ter Cuidado Na Hora De Botar No Carrinho Quando O Frete É Mais É Ou Ou Seja Quando O produto É Mais Pesado Que Vai Influenciar No Frete Mas Continua Barata Os Joguinhos Dessas Facas 1 25 Talheres Isso Aqui É Unidade Clar 25 Centavos E Tal Qualidade Desses Produtos Aqui Eu Não Sei Exatamente Não É Coisa Ruim Não É Coisa Ruim Mas Talvez Não Seja Coisas Não Espere Quando Se Fala Em Termos De Utensílios Domésticos Talvez Não Seja Os Melhores Não Seja As Melhores Marcas Mas De Qualquer Forma Não São Ruim Agora Você Não Vai Achar Que Isso Aqui Por 1 25 São Coisas Especiais Talvez Não Tá Bom Produtos Para Escritório Vamos Lá O Que Nós Temos De Escritório Aqui Paper Town Auto Care Maintenance Home Improvement Trash Bags É Inacreditável Até Lixo É Até Sacolas Para Você Colocar Lixo Aqui Vende Até Isso Vende Aqui Vamos Olhar Aqui Alguns Exemplos Cadê Vai Vai Abrir Olha Só Não Não Tá Abrindo Town Ver Blá 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 Tissues Não Abriu A mesma Coisa Vamos Ver Aqui Bad Não Foi Isso Que Eu Pedi Eu Li Errado É Bed And Bath Coisas Para Banheiro Desculpa Trash Bag Aqui Aí Está Trash Bag É Bag Para Botar Lixo Tem Essas Aqui Cara Isso Aqui É Super Barato Vamos Ver Isso Aqui Eu Cinco Deixa Ver Gle Naturalize Thirteen Gallo Kitchen Trash Bag With Free Breeze Five Buck What Ah Sim A caixa Por 25 Reais 25 Dólares A unidade Saia 1 E 25 Na verdade Isso aqui Não está Tão barato Não Mas Não está Caro É Isso E Bem Gente Vocês Compram No Ebay Eu Gostaria De Comprar Do Ebay Eu Vou Botar Aqui Iphone Used Iphone Tem Gente Que Gosta Disso Vamos Comprar Um Iphone Usado 14 Já Tem Não Tem Mas Tem Um 13 From Max A turma É doida Por Iphone No Brasileiro É doido Por Iphone E É Uma Peça Muito Cara Que Foge Um Poco O Orçamento Foge Um Poco Ao Poder De Compra De Uma Grande Parcela Da População Então As Pessoas Recorrem A Comprar Telefones Usados Tem 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 Cuidado Tá Tem Que Tem Que Muito Cuidado Mas Aqui Tem Alguns Apple iPhone 13 13 Pro Max Grafite 128 Gigabyte Good Condition Mas Isso Aqui Eu Quero Unlocked Porque Se Você Comprar Isso Aqui Isso Aqui É Conectado A T Mobile Ou Seja Isso Que Você Não Vai Poder Usar No Brasil Você Tem Que Cuidar Ou Melhor Comprar Um Telefone Que Seja Condition Us Any Condition Não Us Vamos Colocar Aqui Free Local Pickup Não É Isso Eu Quero Um Que Seja Eu Queria Um Que Seja Un Blocked Você Comprar Un Blocked Aí Você Pode Usar No Brasil Mas Não Estou Vendo Essa Opção Aqui Será Que Nós Temos Essa Opção Não Sei Não Está Falando Any Condition Un Blocked Mas Isso Também Tem Lá No Isso Também Tem Aqui No Amazon Vamos Voltar Aqui No Amazon Eu Quero Procurar Aqui Um iPhone Deixa Eu Ver Aqui Vamos Voltar Aqui Com Tudo Come Amazon Come Amazon Eu Quero iPhone iPhone Não Não Vamos Procurar Aqui De No Telephone 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 Não Só Para Achar Essa Opção Aqui Eletrônica Nós Vamos Procurar Eletrônica Que É Melhor Eletrônica Aqui Eletrônica Well To Skulls Motorcycle Truck Best Buy No Deals Forget about it Vamos colocar Use iPhones Unblock 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 Aqui Então Ebay É bom Mas É Tem que ter cuidado Vamos olhar Aqui iPhone 11 64 Gigabyte Black Unblock Renewed Isso aqui Foi renovado Olha só 5 estrelas O vendedor É 5 estrelas 4 e meia Estrela Não chega a ser 5 Tem 36 mil 541 Um review Não quer dizer Que todos os reviews São bons Mas Ele é um cara Experiente Já tem 36 mil Review Então Esse telefone Aqui Ele é da Apple Telefone 11 Só estou dando um exemplo Tá gente Você for comprar 12 ou 13 Ou 9 Ou 6 Não importa Você tem que olhar Esses critérios Aqui Então Eu peguei Isso aqui Porque eu vi Aqui também É bom Olha Um cara Com quase 5 Quase 5 estrelas Né Com 17 mil Mas isso aqui Me chamou a atenção Que ele tem 36.541 Um review Então vamos olhar Esse telefone aqui O telefone está Desbloqueado E foi renovado Tá É da Apple Cola Preta 64 Gigabyte Tem 6.1 Intes De comprimento E está na cola Na cor preta Vamos ver aqui Só achei pequeno Né 64 gigabyte Ele é muito pequeno Capacidade muito pouca E esse aqui Também Já Esse é o dobro 128 gigabyte Também Desbloqueado O cara tem Eu vou abrir Isso aqui Porque eu fiquei Vou olhar os reviews Dele aqui Eu fiquei Assim Interessado nos reviews Do cara Vamos ver O que é que ele tem De review O que é que fala Vai abrir os reviews Vamos voltar lá Fecha aí Meu cara Vamos voltar lá Que Veja bem Se você comprar Dele aqui Por alguma razão Você não quiser Só que no Brasil É difícil Né gente Aqui uma coisa Tem que levar em consideração Porque Você pode retornar Isso aqui Com Quanto tempo Não fala Com quanto tempo Mas você pode retornar Se você não quiser O telefone Ele foi usado Por pouco tempo Foi Recalchutado A palavra não é essa Mas é a que eu lembro Hoje Se você comprar agora Eles entregam No dia 30 de abril Para o meu endereço Aqui É o seu endereço Também Aliás Isso é uma coisa Gente Que se você for importar Com uma Goods and Things Ou for usar o serviço De redirecionamento Do Goods and Things O nosso endereço É o seu endereço Você pode comprar Onde você quiser O que você quiser E passar E enviar Para o endereço Do Goods and Things Que é esse aqui Está aqui O CEP 06-825 Cidade Fairfield Mas eu estou aqui Na minha conta pessoal Só para dizer Que é a mesma Aqui em cima Delivery to Entrega para João Lucena João Está só o João Fairfield 06-825 E Quero falar também Que aqui Tem um imposto De 6.35% Ou seja Em uma grande parte Das lojas Que você comprar Por aí Você vai pagar O imposto Do nosso estado Que é O imposto De 6.35% Se você for enviar Se você for usar O nosso endereço O imposto É cobrado Quando você coloca O endereço De entrega Lá No preenchimento Do formulário De compra Entendeu É assim que funciona Bom Select Procentagem Back At checkout To get 10% Back On Your Amazon Prime Credit Card Não 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 Vamos botar Isso aqui No carrinho Só para A gente Ver como É Que Fica A História Eu Não Estava Nem Planejando Hoje Falar De Telefone Celular Mas a turma Gosta De Telefone Então Terminei Falando Botando Aqui Na No Nosso Na Nossa Live E vamos Fazer o Checkout Então foi Lá Para o Carrinho Eu Vou Fazer Uma Simulação De Compra Aqui Vamos Fazer O Fechamento Aqui Só Simulando Nós Não Vamos Fazer O Fechamento Aqui Está O Endereço Goods And Thanks O Endereço Billing Address Goods And Thanks LLC 227 Janice World Fairfield Blá 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 Aqui Está Aqui O Nosso Endereço É O Seu Endereço Também E Então Você Vai Pagar Digamos Que Você Vai Comprar Esse Telefone E Vai Usar Aquele CEP Lá Nosso Então Você Vai Pagar O Item De 298 Dólares 96 Centavos Que É O Telefone O Shipping Handling Eu Não Estou Pagando Nada Por Que Porque Eu Tenho Mentira Bom Eu Não Pago Shipping Porque Eu Tenho O Amazon Prime A Razão Aqui Que Você Não Estaria Pagando Shipping E O Handling É Porque Você Está Comprando Comprando Algo Acima De 35 Dó Isso É Outra Coisa Que Você Precisa Aprender Sobre O Amazon Se Você Comprar Fazer Uma Comprar No Amazon Acima De 35 Dólares Você Não Irá Pagar O Frete Americano Né Isso É Interessante Não É Mas Tem Os Três Os Seis Ponto Trinta E Cinco Por Cento De Imposto Que Imposto Local Que Imposto Sobre A Compra Né 18 Dólares E 98 Centavo Então A Sua Compra Final Ficaria Por 307 Dólares E 94 Centavos Legal Né É Isso Aí Não Não Vou Fazer Isso Aqui Inclusive Deixa Eu Deletar Isso Aqui Antes Que Ah Gente Aqui O Detalhe Tá Choose Prime Deliver Se Você Eles Vão Entregar Hoje É Quanto Uma Semana Para Entregar Hoje É 23 Só Vai Entregar Isso Aqui No Dia 30 Que Seria No Próximo Domingo Tem Uma Semana Para Entregar Isso Aqui Não Sei Por Quanto Tanto Tanto Tempo Você Ainda Pode Ter Escolha Aqui Se Você Quiser Colocar Um Está Vendo Aqui Aqui Você Coloca Quantidade Se Você Quer Um Ou Dez Você Vai Comprar Só Um Aqui Add Gift Option Se Você Quiser Podar De Presentes Aqui Você Pode Escrever Uma Mensagem Aqui Tal E Colocar O Nome O Seu Nome Vai Eu Estou Fazendo A Compra E O Meu Nome Aqui Né Isso Aqui São Amenidades Muito Bem Aqui Tem Se Precisa Quando Você Aprender A Usar Amazon Meu Amigo Você Vai Saber Que É O Melhor Lugar Para Se Comprar Aqui Tem Várias Funções Que A gente Teria Que Ficar Um Dia Batendo Papo Para Eu Te Mostrar Todas As Funções Do Amazon Infelizmente Nós Não Temos Esse Tempo Mas Se Você Quiser Uma Assistência Aqui Para Eu Te Mostrar Tudo Nós Podemos Trabalhar Isso Também É Isso Aí Meu Amigo Vamos Ver Aqui Eu Vou Limpar O Meu Carrinho Porque Eu Não Quero Isso Aqui Só Foi Uma Insinuação De Compra E Voltamos Aqui Ao Ebay Ebay Também Gente É Muito Parecido Com Vamos Vamos Olhar Aqui Deixa Eu Fechar Isso Aqui Quero Ver Se Eu Entro Aqui No Ebay Voltar Na Praga Inicial E Aqui Nós Vamos Olhando Aqui Aqui Em Cima Vamos Ver Aqui Collectibles Colecionáveis Home And Guard Fashion Vamos Olhar Fashion O que Tem Fashion Aqui Tem Sapatos Tem Roupa Também Tem Bolsas Handbag Mulherada Aqui Gosta De Bolsa Vamos Ver Aqui Tem Acessórios Para Mulheres Vamos Olhar As Bolsas Aqui Eu Já Falou Em Bolsa Da Michael Kors Mas Aqui Tem Outros Modelos Olha Só Vários Modelos Tem Louis Vuitton Tem Chanel Gucci Hermes Saint Lorraine Céline Dior Prada Uau As Pradas Vamos olhar as Pradas Só Peças de alta qualidade Quem Não Gosta De Ver Uma Bolsa Bonita Né Mulherada É Só Vou Escolher Aqui A Minha Favorita Aqui Qual é a Minha Favorita Entre Essas Que Está Na Tela Eu Acho Que É É É É 251 Dólares 269 270 Dólares Prada Todas Pradas Olha só Olha aí Essa aqui é mais barata Né 161 Dólares Isso aqui é original Viu gente Isso aqui não é coisa Fajuta não Isso aqui são São coisas Realmente Originais Olha aí As Pradas Vamos olhar no Amazon Quanto é que sai Um Prada Legal OBS Studio O que foi que aconteceu OBS Studio Reconnect Sucesso Perdeu uma conexão E voltou É isso que está falando Tudo bem Aí Tem Prada De 53 dólares Tem Prada De 12 dólares 50 centavos Que legal Isso tudo é no e-bay Viu gente Eu acredito que isso aqui Deve ser É usada Tá Isso aqui são usadas Tem que ter Olha Essas coisas Tem algumas aí São baratas demais Mas deve ser usada Logo Black Nilo Toe Headbag Deve ser usada Isso aqui 53 dólares Como é que a gente Tudo bem Vamos ver aqui Voltar no Amazon Vamos ver se a gente encontrou Alguma coisa aí Interessante Não muito Tem umas aqui Presta atenção O preço 3 mil dólares Presta atenção O preço Porto 207 dólares E as bolsas Continuam aí Da faixa de 1800 2150 Não é brincadeira Não é brincadeira Cara Isso aqui Não é para comprar Para revender A não ser Que você tenha um cliente Que queira comprar Uma bolsa dessa E te procure E você vai Encontrar a bolsa Para ela Você já compra Um negócio aí Já Com a Com a destinação Já pronta Prada Safiano Lux Black Miriam Satchel Handbag 3.210 Peteletas Legal Mas é isso aí Tem gente que paga E como tem E como tem Tá bom É isso meu camarada Eu fiz Abri uma loja Aqui hoje Fazia tempo Que eu não entrava Nela Que chama-se Overstack Datcam Overstack Datcam É uma loja Que tem muita coisa Interessante Preços bons Também Mas aqui Você tem que fazer Uma pesquisa Mais detalhada Mais Leva mais tempo A pesquisa No Overstack Não é uma loja Conhecida Dos brasileiros Eu acredito que não Então Aqui Eu quero É Deixar Eu estou trazendo Isso aqui Hoje Mas nós não vamos Entrar muito em detalhes Nada não Eu quero deixar Isso aqui Para uma Futura Live Onde nós Possamos Determinar Algum Exatamente O que nós vamos Procurar Aliás Deixa eu fazer Um refresh Aqui Refresh Que ela está Parada Ok Deixa eu ver Aqui Vamos olhar Aqui Por exemplo É Acessórios Para banheiro Vamos olhar O que é que tem Aqui Mais ou menos Isso aqui Vendo muito Mais produtos Para casa Tá E tem produtos Assim Nesse estilo Só que Tem muito Desconto Aqui Viu Gente Isso aqui São produtos Muitos deles Já saíram De linha Não são mais Fabricados Coisa parecida Tem uma linha Que já Que já não Se fabrica Mais Por isso Que são vendidos Aqui Nessa loja Overstock Quer dizer Produtos Fora de linha Mais ou menos Tem várias traduções Para isso aqui Eu não sei Exatamente Como traduzir Isso agora Mas Essas coisas aqui Acessórios Para banheiro Aqui Overstock É uma loja Interessante Sucesso Muito interessante Deixa eu ver Se eu consigo Aqui É Achar outra coisa Aqui Para criança Olha aqui Para as camas Das crianças Aqui Jogo de Lençóis E Aquelas Cover Para Os Pilos Os travesseiros Né Olha só Joguinho de Lençóis E Pilos Olha aí Isso deve ser Uma coisa boa Para se vender No Brasil Eu imagino Que seja E é barato Você compra Um trem Desse aqui Por 32 dólares Você deve Vender Esse aqui No Brasil Por uns 100 dólares Fácil Fácil Né Roupa De cama Do Homem-Aranha Olha essa Aqui Coisas baratas Você está vendo Os preços Aí Nós vamos Fazer uma live Aqui Sobre Overstack E Vamos falar Só dela Futuramente Tá bom Tem muita coisa Que você pode Comprar aqui Agora Isso aqui Tem que prestar Atenção Também O peso Qual o tamanho Disso E peso E tal Antes de Fazer sua compra Tem que Tem que Tem que Sempre que fazer Fazer essa Comparação É isso Meu Cara O tempo Passou Olha 50 minutos Batendo papo Aqui Conversando E mostrando Aí Algumas opções De importar De importação Alguns produtos Que você pode importar Para revender Para o Brasil Vamos continuar Esse papo Aqui Numa Data futura Como eu falei No início Dia 30 De abril Eu não estarei Em casa E Estou viajando E portanto Nesse horário Eu não estarei Disponível Nós não vamos Possivelmente Fazer A nossa live Nessa data Mas No dia 7 de maio Sim Com certeza E aliás Dia 7 de maio É dia das mães Olha Aproveitando Já falei Várias vezes Vou falar hoje De novo Aproveitem Os feriados Americanos Para você Comprar Com descontos Gente Os feriados Americanos São as melhores Datas Para se comprar Com muito desconto Comprar nas promoções As promoções Em algumas Dessas lojas Chegam A 80% De desconto Então Não tem porque Deixar de comprar Nesses momentos A promoção Do dia das mães Já deve estar Por aí Batendo na porta Então algumas lojas Já estão fazendo promoções Quer ver Eu vou voltar aqui Só para te mostrar Eu não olhei Essa loja hoje Mas Eu vou voltar aqui Para te mostrar É A Macy Deixa eu abrir ela aqui E nós vamos ver O que está acontecendo Aqui na Macy's Aqui extra Comprar de centavo De cento e oitenta e oitenta e cinco dólares Isso aqui é um coach Tá De cento e oitenta e cinco dólares Por cento e vinte e nove Com trinta por cento de desconto Olha aqui Olha aqui De Esse aqui está variando Preço De cinquenta e um A cento e vinte e cinco Esse aqui está Com trinta por cento de desconto Quarenta e nove Por trinta e quatro Tá legal Aí ó Muita coisa Né Sapatos são bonitos Aqui né Muitos sapatos bonitos Femininos Muitos sapatos bonitos Acredito que até Alguns deles São fabricados No Brasil Sei lá É isso meu parceiro Minha parceira Importador Importadora O que é que você está esperando Para começar As suas importações Em dois mil e vinte e três Começar o seu negócio Se você não começou ainda Continuou trabalhando De empregado Você está fazendo O seu patrão ficar rico Enquanto você Está sendo submisso A alguém A alguma empresa E faturando muito pouco Passe a faturar muito Comprando Produtos No exterior Nos Estados Unidos Revendendo no Brasil Tanto no Mercado Livre Ou na sua própria loja Faça uma loja Hoje você mesmo Pode fazer uma loja Fácil 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 No Wix.com Wix.com Tem todo o passo a passo Lá para você fazer A sua loja Online Só comprar Um domín Colocar Cria um domín Aí Compre um domín Que seja Atrativo Constrói a sua loja E bota Produtos lá Para revender É isso aí Ou então vai revender No Como chama Instagram Instagram É excelente Para você fazer Os seus negócios Darem certo E nós estamos aqui Goods and thanks Estamos aqui Para lhe assistir Na compra Lhe assistir Nos grupos de compra Lhe assistir No redirecionamento Do que você precisar É isso aí Nos vemos No próximo Na próxima live Qualquer um desses dias Eu anuncio aí Antes de nós começarmos A live Eu coloco um link Aqui No nosso Facebook Nosso Instagram E elsewhere Valeu Muito obrigado Por assistir a live Hoje Ficamos aqui Olha Praticamente 50 minutos Né É isso mesmo Que 55 minutos Cara Valeu É isso aí Vamos para